Há muito tempo eu falo para as pessoas o quanto eu gosto do filme O Que É Isso, Companheira, do Bruno Barreto. Nessa versão cinematográfica, a gente acompanha especificamente o histórico sequestro do embaixador dos Estados Unidos pela guerrilha do MR8 no fim dos anos 60. A história é protagonizada pelos olhos do intelectual Fernando, que entrou para o movimento há pouco tempo, onde foi rebatizado como Companheiro Paulo. A ação do grupo, é claro, mobiliza todo o país na esfera política e social. E pela liberação do embaixador, o MR8 exige a soltura de 15 prisioneiros políticos enquanto permanecem na clandestinidade, mantendo-o sequestrado em cativeiro. Lançado em 97, o filme traz de alguma forma essa órea faminta e intensa da retomada do cinema nacional, e ao mesmo tempo, se mostra preparado para discutir a política da ditadura de um ponto de vista mais afastado e cinematográfico do que alguns de seus antecessores. Por conta dessa boa visão do filme, eu nunca tive grande sede de ir atrás do clássico livro que inspirou a adaptação. Mas por acaso, eu acabei conseguindo uma versão da história em página e comecei a ler, sempre tendo em mente a versão do cinema. E acontece que no livro, o sequestro do embaixador parece ser a menor parte de um todo, quase desaparecendo nas descrições do autor sobre outros aspectos da política brasileira que o Fernando narra de uma forma um tanto jornalística, mas ora intimamente triste e ora intimamente bem-humorada. Ao falar de outros acontecimentos marcantes do período, como a queda do movimento estudantil em Imbiúna, onde o Fernando fala sobre como a polícia teria feito um espetáculo para mídia exibindo armas e anticoncepcionais, e a Cetá-feira sangrenta, que, como o nome sugere, foi um conflito muito violento entre manifestantes e policiais em que muita gente saiu ferida. E com isso, o autor consegue incentivar o imaginário sobre o comportamento geral do Estado e dos movimentos revolucionários. O Fernando Gabeira reconhece bem a visível ironia empregada em cada grupo da esquerda. Eu quero dizer, aqui o autoritarismo é como um mar e todos os brasileiros são peixes em uma cadeia alimentar. Alguns só tentam nadar, outros se protegem em cardumes, alguns devoram e são devorados, mas no fim, todos estão molhados da mesma forma. O autor não esconde a certa hipocrisia da esquerda revolucionária, mas também nunca deixa de imprimir a monstruosidade da tortura e da solidão da clandestinidade, abrindo muitos parênteses sobre a história política do Brasil pelo caminho. Nisso, o filme até tenta se adaptar bem. Na primeira cena, por exemplo, o Fernando e os amigos debatem sobre a chegada do Homem à Lua com uma carga política claramente tosca, protestando contra os Estados Unidos sentados no sofá do seu apartamento decorado com pôsteres do Che Guevara. Ah, é quando o Sputnik foi lançado, eu tomei um porre, depois eu tomei outro porre pela Laika. E do outro lado da cidade, em uma festa de gala, esse mesmo evento, no entanto, é comemorado com o embaixador dos Estados Unidos de forma não menos ridícula. Essa abertura vai tentando nos mostrar o contexto político de forma bem discreta e até incoerente. Tipo, a personagem do Fernando, no filme, literalmente, fala sobre todos os impactos da ascensão da alinhadura para o seu amigo de uma forma descarada do roteiro de tentar nos explicar o que é uma ditadura, sendo que o filme já fez isso alguns minutos atrás. O diálogo corresponde sim à voz de Fernando no livro, mas se expor a política na página é muito mais simples do que fazer isso na tela, onde você tem que seguir aquele axioma do não me conte e me mostre. Mas pra ser justo, o filme mostra sim muito do que é a ditadura no Brasil. Há cenas de tortura, discussões políticas a todo momento, medo popular e outras coisas que no livro são simplesmente descritas e aqui são traduzidas. Mas o fluxo de consciência do Fernando Gabeira do livro é complexo e constantemente apela à memória, o que o torna basicamente inadaptável pra tela. É como o próprio autor define o livro. Ele diz Apesar de focar bastante no desastre eminente que eram os guerrilheiros despreparados pras ações e das divergências políticas que cercavam o mundo, o filme não capta todo o apelo sentimental dos sacrifícios que exigem a clandestinidade e principalmente o medo eterno de ser preso ou morto. Mas isso não é uma reclamação. O que torna a versão cinematográfica tão marcante é, na verdade, essa sabedoria em traduzir todo o turbilhão político em uma trama linear, reconhecendo os pontos principais da história e adaptando o enredo a eles. Se o livro tem esse tom autobiográfico de um narrador contando sobre o seu passado, o filme opta por uma história instigante, mais digerível e com uma estrutura muito parecida com as dos filmes de Rice hollywoodianos. Talvez por isso, inclusive, ele tenha garantido uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano. Assim, na história, os personagens se encontram e cada um representa uma temática de maneira totalmente diferente. Temos o intelectual, o soldado responsável, a líder, o mania, como uma boa menina, o cara que tá ali só pra se fuder nos primeiros minutos e mostrar a tortura na história e uma mente mais experiente e sutilmente paternal. Juntos, eles enfrentam suas diferenças, mentem, são descobertos, mas no fim, precisam aprender a trabalhar juntos pra realizar uma missão impossível que abalará o mundo. E olha, se isso não é um filme comerciável, eu não sei o que é. Já a construção de Fernando como personagem é extremamente perfeita, sendo essa uma exigência nuclear da adaptação. Como eu li o livro depois de ver o filme, às vezes eu consegui imaginar a personagem do Pedro Cardoso escrevendo aquelas palavras no papel. A ideia do despertencimento e de certo senso crítico a respeito da esquerda armada funcionam bem na caracterização do personagem, principalmente em seu relacionamento com a companheira Maria, que no filme tem aquele atrito de tensão e conflito muito bem feitos. O Fernando no filme arrisca fazer algumas piadas irônicas e críticas, como se percebesse que às vezes chega a ser fútil, o tanto que as crianças amadoras do movimento se levam a sério demais. A companheira pode atirar muito bem, mas comer a sua comida é provar a verdadeira coragem revolucionária. Por exemplo, saca esse trecho em que o Fernando Gabeira fala sobre como tudo de repente virou política e todos acreditavam que qualquer ação deveria servir a uma causa ou a um movimento. Ele diz E realmente não seria espantoso ver o seu personagem no filme dizendo isso. E ainda acrescentando essa estrutura de conflitos convencional, o filme ainda desenrola outras duas tramas secundárias, e essas sim mais abertamente fictícias. Além do enredo de ação principal, a gente ainda tem um drama político a respeito do embaixador sequestrado e sua relação com a sua esposa e uma investigação policial de dois agentes. E isso é acompanhado de uma direção que sabe equilibrar bem o tom do filme, alternando os momentos de tensão em planos fechados com cenas de respiro em diálogos políticos e nas cartas que o embaixador envia pra sua esposa. Essa ideia das cartas, inclusive, é uma das alternativas que o roteiro encontra pra trazer um pouco da primeira pessoa do livro. Enquanto nas páginas, é o próprio Fernando quem descreve suas conversas com o embaixador, no filme, a gente tem uma narração em off pertinente que explica isso ao espectador e enriquece um pouco a história. Essas narrações até tentam suprir a descrição da solidão e do medo presentes no livro pelos olhos do embaixador, mas como o contexto não é nem de longe o mesmo, não tem como sentir o mesmo impacto. E pra entender isso, vamos chegar no último capítulo do livro chamado Onde o Filho Chora e a Mãe Não Ouve, que corresponde ao que aconteceu depois do sequestro do embaixador americano, quando os guerrilheiros tiveram que ficar em profunda clandestinidade. No início do capítulo, Fernando descreve sua rotina sigilosa em que ficavam no apartamento de uma amiga atento pra não fazer barulho. Ele diz que passava os dias ouvindo os discos em um volume bem baixo, e é aqui que ele afirma que o Gilberto Gil gritava Marighella em uma das músicas. O autor fala que com o passar do tempo, ele já estava habituado à hora em que o nome viria, até que em algum momento, ouvir a voz do Gil falando aquilo se tornou insuportável. No filme, o contexto da cena é totalmente diferente. Quem fala isso é a Maria, e o Fernando da versão cinematográfica pouco se importa. É uma tentativa do roteiro de emular uma indiferença do personagem, mas a sensação de exaustão com a guerrilha e com a rotina clandestina e solitária do livro não existe co-eficácia ali na tela. Ainda nesse capítulo, é tratado o período em que o Fernando é encontrado e vai preso. No filme, tudo se resume a uma captura e uma breve cena de tortura no pau de arara. Mas na obra original, são descrições geográficas, conversas com policiais, com prisioneiros, incansáveis reflexões, sendo esse o maior capítulo de toda a obra. E algo assim também acontece no fim da adaptação, que tem uma atmosfera muito mais mórbida e infeliz do que no livro. Depois de preso, a liberdade de Fernando e de outros prisioneiros é negociada pela liberação do embaixador alemão. Na versão cinematográfica, a omissão do tempo na cadeia não entrega a esperança de Fernando em finalmente poder descansar um pouco da luta revolucionária em que se via preso. Nesse período, o autor narra com ansiedade e inevitável felicidade em se liberto. Ele descreve com satisfação o gosto da comida do avião, o ânimo dos passageiros, um diálogo amigável com um dos policiais no seu voo, e encerra com uma conclusão que apura tudo que havia acontecido em sua jornada política descrita no livro. Portanto, esse registro autobiográfico do livro, que reflete sobre detalhes internos da luta armada e da exaustão do autor nesse período de tentativa de revolução, torna o que é isso companheiro uma excelente obra literária. Um clássico. Mas a construção de conflito e tensão bem estruturadas do filme, que nunca deixam a essência da obra original de lado, também torna o que é isso companheiro uma excelente adaptação cinematográfica. Da mesma forma, um clássico. Se você não tem muita familiaridade com o tema, começar com o livro talvez seja meio arriscado. Se você quer ver uma história impactante e bem construída, vá atrás do filme. Talvez a trama cinematográfica te engaje bastante para querer estudar mais, e assim como eu, você vá atrás da obra original. Seja lá qual for o seu caso, vá em frente, mas só toma cuidado para não virar um cosmonauta e sair por aí sequestrando engravatados patriotas. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. E se sim, deixa um gostei, se inscreve no canal, e compartilha esse conteúdo altamente subversivo com algum companheiro seu. E não querendo te influenciar nada, mas se você quiser assistir o que é esse companheiro, talvez você encontre ele com uma qualidade razoável aí pelo YouTube. E é claro, é um filme que vale muito a pena de se ver, ele tem essa direção dinâmica, uma trama instigante, e um elenco foda, fazendo com que ele seja um daqueles filmes que você apresenta para alguém que tem algum tipo de preconceito, ou não conhece direito o cinema brasileiro. Esse vídeo é uma ideia nova de quadro, em que a gente analisa uma adaptação cinematográfica ao seu material-fonte, pontuando as diferenças e as virtudes de cada um. Talvez você tenha notado que esse vídeo tenha ficado um pouco diferente, e até um pouco estranho, eu peço perdão por isso, eu ainda estou tentando ver como a gente vai fazer isso funcionar. De qualquer forma, você pode comentar aí, tanto a respeito do vídeo, quanto a respeito do filme. Como eu disse, leia a obra original e veja o filme, faça os dois se possível. Eu novamente agradeço pela sua atenção, e até mais.